Música Pessoal, tudo bem? Estou aqui no sítio Estou aqui com a mulher Vou mostrar a cara dela aqui para vocês Aqui, olha Aqui choveu tanto que eu deixei o capu da caminhoneta em cima agora Que veio um solzinho Deixei ele aberto que é para eu tomar um solzinho Gente, quero mostrar um negócio para vocês Delicioso Mostra aqui Olha aqui, mas tem Para fazer um molhozinho, um guisado Eu gosto desse negócio demais Você sabe o nome desse negócio? Esse aqui é machixe Olha só o tanto Olha que maravilha Mas tem Ó Você refoga um alhozinho Um pouquinho de óleo Bota um alhozinho Deixa ele refogar Você pica ele aí Umas quatro ou seis partes Cada machixe desse aqui E depois que o alho estiver bem Bem rosadinho ali Você pica ali um quarto Ou meia cabeça de cebola Daquela cebola grande E mistura E você coloca um pouquinho de açafrão E você vai Deixa refogar bastante Até dar aquele cheiro E aí você deixa cozinhar Quando estiver no ponto Você pica a cebolinha verde E aí você coloca o leite de coco Não perde para o molho de peixe não Tem mais aqui Olha aqui Que delícia Olha que maravilha Sai daqui rapazinho Que essa comida aqui é minha Olha aqui ó Olha, olha, olha 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 o tamanho desse aqui Olha aqui Foca aqui Fiquinho Esse aqui ó Esse aqui daqui Cinco, seis dias Já está butelão Igual esse aqui ó Eita coisa boa danada Viu Nossa senhora Fimaria Aqui o pé de acerola Que daqui é onde ele está produzindo Agora venha para aqui Olha aqui Aqui só tem novinho Está começando agora Deve que Que deu alguém na lavoura E comeu esse aqui né Eu tinha muito Não, tem mais um aqui ó Eu só quis te mostrar Essa parte aqui Porque ali tem muito Dá para encher essa vasilha Mas não vou pegar Para desperdiçar né Vou pegar mais um aqui Olha Ele novinho também Você pode picar ele E pôr na salada Olha É o mesmo pepino Da mesma família Agora aqui eu vou fazer um guisado Só o filé para almoçar Forte abraço Eu vou fazer um pouquinho Eu vou fazer um guisado Dois Eu vou fazer um guisado E o mesmo pepino É o mesmo pepino Eu vou fazer um guisado E o mesmo pepino Eu vou fazer um guisado Obrigado.